Fala galera, aqui é a Julia e você chegou ao Megascópio. Hoje vamos dar continuidade aos resumos dos contos de The Winter Nights, o novo livro de Dragon Age que foi apresentado como uma ponte entre Inquisition e o próximo jogo da franquia. Já temos três vídeos com resumos e teorias no canal, sobre a conexão de Solas e do ídolo de Illyrio Vermelho, sobre a nova facção inserida em Tedas e sobre a descoberta macabra dos Guardiões Cinzentos nas Estradas Profundas, que você pode conferir na playlist aqui do card. Mas hoje vamos falar de três contos do livro que deram muita proeminência para uma facção bem conhecida de Tedas, os Antivan Crows. The Wigmaker Job e Eight Little Talons, por Courtney Woods, e An Old Crow's Old Tricks, por Aron Libre. E claro, fica aqui aquele aviso de spoilers. Começando com Eight Little Talons, tradução livre, oito garrinhas. E uma observação antes do resumo, a liderança dos Antivan Crows são oito talons, em tradução livre, oito garras. Por motivo de preferência pessoal, eu vou continuar me referindo a eles em inglês, da mesma forma que eu faço com os Antivan Crows. Agora, vamos ao resumo. Caterina Della Mort, a primeira talon dos Antivan Crows, pede uma reunião extraordinária com os oito talons, para discutir maneiras de defender a antiva contra a possível invasão com Nari. A história é contada pela perspectiva de Viago de Riva, o quinto talon e um especialista em venenos, e Anderateia Cantori, chamada de Theia, a sétima talon e a pessoa mais jovem nessa posição na história. E durante todo o conto, que possui um roteiro de mistério de assassinato, os dois possuem um arco de atração mútua. Nesse retiro, onde somente os líderes dos Antivan Crows estão presentes, além de poucos serventes essenciais de confiança, vários talons são assassinados em rápida sucessão. Lera Valiste, Júlia Aranay e Dante Balazar. Depois que Anderateia Cantori frustra uma tentativa de assassinato contra Viago de Riva, eles expõem Emil Cortes, o quarto talon, como assassino. Ele revela que os Kunari o abordaram para eliminar os outros talons em uma tentativa de invasão pacífica, acreditando na promessa que Antiva não seria forçada a se submeter ao Kun. Os quatro talons restantes, Caterina, Viago, Theia e Bolivar Nero, matam Cortes por sua traição. E mesmo com seus números reduzidos pela metade, eles terminam o conto determinados a fazer os Kunari se arrependerem por terem cruzado o caminho dos Antivan Crows. Agora, The Wigbaker Job. Tradução livre, o contrato do fabricante de perucas. Os Antivan Crows, o Lucanis de la Morte e seu primo Hilário, netos da primeira talon, Catarina, assinam um contrato anônimo para assassinar Ambrose Forfax, o fabricante de perucas de Tevinter, e também um mago de sangue, Venatori. Os dois se infiltram em um dos seus desfiles de perucas na cidade de Virantium e descobrem que Ambrose alimenta os seus escravos com lirio vermelho para criar perucas excepcionais. Lucanis fica horrorizado com a cena inumana e decide que somente matar o fabricante de perucas não será o suficiente, que ele precisa sofrer por seus crimes. Lucanis encontra no local um artefato élfico que fortalece o véu e o destrói, causando o caos na festa. Os modelos que estavam usando as perucas acabam possuídos por demônios, assim como alguns convidados mais bêbados e assustados. Enquanto seu primo Hilário tira os outros escravos inocentes da mansão, Lucanis mata Ambrose Forfax, que se transformou em uma abominação parecida com um aracnídeo. Como aproximadamente 40 convidados da festa acabaram morrendo nessa confusão, Lucanis passa a ser conhecido como O Demônio. O conto termina com a magister Zara Renata, Felicia Errimond e Crispin Clavo, membros dos Venatori restante, deixando claro o desejo de capturar Lucanis. E por fim, em Old Crow's Old Tricks, tradução livre, os truques velhos de um corvo velho. Lyseth dos Antivan Crows, uma senhora pequena e aparentemente inofensiva, aceita um contrato do clã Dalish Oranavra para eliminar quatro membros de um Tevinter Centuri que assassinaram um grupo de crianças élficas do seu clã. Ela demonstra habilidades incríveis em seus assassinatos, fazendo com que todos sejam reflexos da forma com que os soldados haviam matado os elfos e depois deixando a cena como se fossem acidentes. Quando ela mata o último general, ela foge com sucesso e faz com que o seu criado, um meio elfo chamado Tensley, finge ser um Kunari e tire a culpa dos Antivan Crows. Acabando aqui o terceiro resumo. Agora vocês sabem que vamos discutir as teorias e potenciais para o próximo jogo da franquia, mas antes eu gostaria de agradecer os nossos queridos padrinhos pela ajuda aqui no canal. Vocês são incríveis! Quem quiser saber mais sobre o nosso financiamento coletivo, o link está na descrição. Achei bem curioso que 20% dos contos de Tevinter Knights, ou seja, 3 de 15, tiveram o foco nessa guilda e mostraram seu envolvimento com a guerra entre os Kunari e Tevinter. Principalmente porque é mencionado em Eight Little Talons que a Antiva não possui um exército e depende dos Crows diretamente como proteção. É literalmente mencionado que os Crows são a única linha de defesa de Antiva. E parando para pensar bem, isso parece bem absurdo, já que é o país que possui fronteiras diretas com Tevinter e tem sua costa voltada a par volem e não possui nenhuma força armada. Ou então, os Crows são muito mais poderosos do que eu imaginava. O que pode ser mesmo, já que também é revelado que os filhos bastardos do rei de Antiva são dados duas opções, exílio ou se juntar aos corvos, que é o que o Viago, o quinto Talon, escolhe. Ele é um bastardo do rei. Logo, acredito que na procura de aliados, os corvos de Antiva estarão no topo da lista. Eles também mencionam terras e territórios neutros divididos entre as famílias Crows. E eu achei isso curioso, apesar de não ser aparentemente relevante. Será que isso se aplica somente a Antivas ou a Toda Tedas? Será que é algo do tipo, ah, a casa Arainai só cuida dos contratos de Ferelden e assim por diante? Outro ponto bem mostrado nessas três histórias é que os Crows não têm um lado na guerra. Vemos eles aceitando contratos contra Tevinter e literalmente jurando vingança aos Kunari, fazendo deles uma facção neutra. E por conta dessa ênfase neles, eu acredito que teremos pelo menos um Companion Crow em Dragon Age 4. E as minhas apostas são de que quem será esse Companion é o Lucanis de la Morte, neto da primeira Talon e um Rogue atraente e de coração de ouro. Não somente um Companion, mas eu aposto umas fichinhas de que ele será uma opção de romance também. Só não sei quais serão as suas preferências sexuais. Sério, gente, o Lucanis é muito o tipo da Bioware. Ele tem um passado interessante, sendo neto da líder dos Crows e rumorizado para ser o seu sucessor, ele é atraente, sarcástico, habilidoso e arrogante, mas ao mesmo tempo sente compaixão e sai do próprio caminho para ajudar os necessitados e evita matar inocentes. E claro, a história dele ficou em aberto com a vingança dos Venatori no seu pescoço, sendo uma fonte muito boa para sidequests. Não vejo o Viago e a Theia sendo Companions, mas imagino de que quando formos lidar com os Crows, eles serão os mediadores. A Catarina de la Morte é uma figura quase lendária, ela não vai perder o tempo conversando com a gente, e o outro quarto lá... É, já até esqueci o nome dele. Só vou pedir uma coisa, Bioware. Me deixa ver os dois sendo um casal. Por favor, eu nunca te pedi nada. Também é mencionado que a Theia possui uma tatuagem nas costas, marcando ela como membro da casa Cantori. Será que todos os Crows têm algo assim, ou há uma preferência pessoal dela? Será que a tatuagem no rosto do Zevran não era só uma escolha estética questionável, mas sim o símbolo da família Aranai? E se for, isso não é meio contraprodutivo, já que já anunciaria para todo mundo que você é um assassino? Fica no ar. Já a Lesteth, a senhora miúda de pés descalços e sorriso no rosto, que também é uma assassina muito eficiente, não sei dizer como introduziriam ela na história, mas eu fico bem curiosa de vê-la em ação novamente. Entre a Lesteth e a Catarina, vemos que os Crows têm um histórico com velhinhas fodonas, não é mesmo? Tem também um pequeno link com Dragon Age Inquisition e os artefatos que o Solas pede para a gente ativar durante o jogo. Aqui temos a prova de que eles realmente têm o poder de reforçar o véu. Quando o Lucan escreve o artefato, as suas proteções deixam de fazer efeito e a festa é invadida por espíritos. Menciono isso porque existem algumas teorias de que haveria um motivo mais sombrio nesses artefatos, possivelmente relacionado aos planos de Solas. E apesar de que isso ainda é uma possibilidade, pelo menos sabemos que o Cabeça de Ovo não mentiu sobre o efeito que eles possuem no véu. E acabou que as teorias derivadas desse conto não são tão mirabolantes como outras anteriores, mas eu particularmente me diverti muito com essa história e se tivermos quests nesses tons em Dragon Age 4, eu com certeza serei uma fã bem feliz. E claro, mexer com os Antevan Crows sempre dá aquela esperança de ver o Zevran de novo. Onde é que anda esse Crows no World State de vocês? Me diz aí nos comentários. Mas por hoje é isso, galera. Se você está gostando dessa série de vídeos, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos resumos e teorias de TV Internites. Deixe aquele like e mega beijo. E lembrem-se... Never bet against an Antevan.